Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Durante o domingo, 28 de outubro, a população tapense foi às urnas para eleger o novo presidente da República e o novo governador do Rio Grande do Sul. Ainda durante a manhã de domingo, o fluxo de votação seguiu normalmente, conforme o chefe do cartório eleitoral, José Pedroso. Os problemas maiores que nós tivemos foi com uma urna numa sessão no primeiro turno. O pessoal se assustou, a fila tá um pouco maior que as outras, mas o fluxo tá bom, as urnas funcionando, tá tudo tranquilo. É só dois votos, tá mais rápido. Então, o pessoal também, como já votou no primeiro turno com a biometria, o eleitor já tá com menos medo da urna, né? Então, tá tranquilo. A tendência é nós termos uma eleição nesse nível o dia todo. O número de votos em TAPES se encerrou com 4.502 votos. Para Jair Bolsonaro, brancos e nulos somaram 936 votos. E aí E aí E aí E aí E aí